Olha ali na galera, por ver o povo que deu, o povo abençoado. Olha o povo abençoado em 2023, vai tirar a história. Olha a gente, olha a bateria aí, caramba! Olha o povo abençoado em 2023, vai passar o povo abençoado em 2023. Eita! Olha o povo abençoado em 2023, vai passar o povo abençoado em 2023. É o povo abençoado em 2023. Olha a gente, olha o povo abençoado em 2023. Olha a gente, olha o povo abençoado em 2023. É a novidade. E aí, Jesus, eu sou o senhor de Deus. Hoje, chupando o povo baixo, pega aí, vai! A gente vai remover o povo de Bar prodigada. E o Brasil é lavado, arraba! A gente vai receber a sociedade de Paris. Música Está chegando a hora, está chegando o momento Hoje o nosso campeão finalizando Tensia, tensia Tensia, tensia Tensia, 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 tensia Aqui é o turma de lado Feita a venda aí, levanta a bateria Tensia, mãe Música Olha o trabalho chegado, o trabalho chegado do final do com o Matheus, em 2023, hoje é o nosso combinado para o especial pra você, o Matheus, que foi com o Matheus em 2023, hoje tem as noites de hoje em dia, com voo de lado, pra convidar você, pra daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, o Matheus em 20 horas, o ditado o Jânio a F inimigo, o desafio de Ju bicicletas, o at接to jovem, o Panfaíba, Jesus para a sport da Cidade! Alemão por vós milhas! Alemão por vós! Mais um HZ, mais um HZ, bom dia Olha daqui a pouquinho a nossa carreira aí, abençoada Estamos passando aqui nas ruas de Santa Féria Convidando você para logo mais às 19h Para o encerramento do grande Cobadeste Com toda a juventude Cadê a juventude de Panaíba, Piauí? É hoje, além do ginásio do Fóli Esportivo, nós estamos encontrando você, amigo Você que está nos ouvindo para o encerramento do grande Cobadeste 2023 Daqui a pouquinho, além do ginásio do Fóli Esportivo Nós estaremos encerrando o terceiro dia do maior evento jovem do Baixo Parraíba Cobadeste 2023 Esta juventude abençoada Tem o prazer de convidar você e toda a sua família Cadê o Pó-Mapeste? 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 Até o povão animado, juventude animada Vamos lá, povão de Deus, queremos convidar você, toda a sua família Para fazer parte conosco do Combat Desk 2023 Estar acontecendo ali, no ginásio polo esportivo Daqui a pouquinho, cantor Pedro Henrique Estará cantando mais ainda para você Vai, 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 vai Vamos lá, vamos lá Olha só, convidando você e sua família Para fazer parte conosco No maior evento jovem Já visto em Santa Catéria, Combat Desk 2023 Vamos lá, segura o som, Fabrício Rafael, ao vivo 3, 2, 1 Vai, 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 vai Seja pra cá, só já que está na minha vida 4, 2, 1 Vai, 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 vai 4, 2, 1 0 6, 2 , 5, 1 O povo em casa está aqui O povo em casa está aqui O que é isso? 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 O que é isso?